Olá pessoas do YouTube, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Faço Games. Pessoal, estamos de volta trazendo para vocês mais um episódio de Oxygen Nota Included. O episódio de hoje é no episódio de 31, né? Vamos continuando aqui então a nossa base. A gente já conseguiu então resolver o primeiro problema aqui da ciclagem de oxigênio, ok? Conseguimos fazer aqui uma pequena operaçãozinha para a ciclagem de oxigênio. Se você não viu, eu recomendo você ver lá no vídeo anterior. Bom, eu andei analisando aqui um pouco a nossa base, tá? E reparei que eu estou começando a ficar já com um grande excesso de comida, ok? E também temos bastante excesso de oxigênio também. O que vai nos permitir agora começar a explorar, a explorar não, mas aumentar a quantidade de duplicantes que nós temos na nossa base. Então eu já vou vir aqui na nossa duplicadora e vou escolher um modelo. Vamos pegar um personagem. Nós temos um cara aqui voltado para pesquisa, que tem mais nove de pesquisas, tá? Ele também é bom em agricultura, resistente a germes e imune a infecção alimentar. Ele seria um cara interessante caso ele não fosse focado em ciência, tá? Eu precisaria de um cara mais focado em construção agora para melhorar a nossa base, poder expandir um pouco mais, tá? Aqui nós temos então um outro, nosso duplicante, né? Que tem quatro de construção, dois de pecuária e três de escavação. Ele tem força aumentada, isso aqui é interessante. Só que ele tem estômago sem fundo, que não é um problema, não nesse momento do jogo agora. E reação alérgica, aroma floral, que pode ser um probleminha, tá bom? Então eu vou clicar aqui em aleatorizar para ver se vem algum outro duplicante interessante. Temos um cara de cozinhar, não é interessante. Outro cozinhar e operar. Um operar e construir, isso aqui é interessante. Agricultura aumentada, não é tão interessante, mas vale a pena. E imunossuprimido, resistência a germes diminuída. Não é muito interessante. Carinha com escavação, carinha com força. A pecuária e cozinha. Construção, escavar e suprir. Limpar e cozinhar. Atenção médica e escavar. Maquinarinha e cozinhar. Difícil achar, hein? Temos um cara de operar. Isso aqui é interessante porque pode operar as máquinas para a gente. Ganha um bônus de atributo pela noite. E ronco alto, que é um problema, né? Limpar vestitragens, não. Medicamento, construir também não. Agricultura, pecuária e escavar também não. É, tá difícil, hein? Construir o oito. Escavação aumentada, bexiga irritada. É, isso aqui não é tão um grande problema, sim. O grande problema que nós vamos enfrentar aqui, possivelmente, vai ser a questão dos banheiros, tá? Então, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou rejeitar todos aqui. Por enquanto. Todos não. Cancelar. Vou pegar um pacote de suprimento. Larva do óleo. Uma pequena e gosmenta a larva de óleo. Um dia ela crescerá, dando origem a um bicho de óleo, tá? Vamos imprimir ela aqui. Espero que os dois não briguem. Eu tenho que fazer uns quartos mais eficientes para os meus duplicantes, né? Porque os quartos deles não estão tão eficientes. O grande problema de fazer quartos eficientes para ele é que eu estou com bastante maquinaria aqui. Sendo um problema. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tentar remover essa sala daqui e levar ela lá para cima. Ou aqui para cima, tá? Ou para algum lugar, mas eu estou bem cercado de bloco de limão. Então, a base está bem apertada. Posso trazer um pouco para cá, que isso aqui talvez vai ser interessante. Acho que eu vou trazer essa sala para cá. E esse quarto aqui, que são os banheiros, eu vou trazer também na parte de cima, tá? E tentar construir os quartos aqui. Embora a temperatura aqui esteja bem alta, né? 40 graus. Não é interessante trazer essa temperatura mais quente aqui, né? Ainda tem um espaço aqui em cima que talvez eu possa conseguir fazer. Deixa eu ver aqui. Vamos tentar esquematizar aqui o banheiro para eles. E um quarto, pelo menos para eles individualmente, né? Vamos ver se a gente vai conseguir fazer isso daí funcionar corretamente. Vamos ver se a gente vai conseguir fazer isso aí. Vamos ver se a gente vai conseguir fazer isso aí. Vamos ver se a gente vai conseguir fazer isso aí. Vamos ver se a gente vai conseguir fazer isso aí. Vamos ver se a gente vai conseguir fazer isso aí. Vamos ver se a gente vai conseguir fazer isso aí. Vamos ver se a gente vai conseguir fazer isso aí. Vamos ver se a gente vai conseguir fazer isso aí. Vamos ver se a gente vai conseguir fazer isso aí. Vamos ver se a gente vai conseguir fazer isso aí. Vamos ver se a gente vai conseguir fazer isso aí. Aqui a gente tem um problema Eu queria começar a construção aqui né Mas eu tô com esse problema da água Aqui em cima Se eu mandar eles construírem aqui Provavelmente eles vão Derrubar essa água Vai virar um Uma agueira aqui embaixo Até porque se eu derrubar Se ela cair aqui vai ser um problema Se ela cair aqui não vai ser um problema Porque aí ela pode cair aqui Eu posso pôr uma bomba da água aqui E retirar essa água lá pro lado de cima Talvez vai ser a minha melhor alternativa Que eu tenho aqui no momento Então vamos lá Vamos drenar essa água daqui primeiro Deixar ela cair lá embaixo Já vou me adiantando Pegar uma bomba d'água Cadê aqui? Canos Uma bomba de líquidos Já vou colocar a bomba de líquidos aqui Vamos pedir pra ele cavar Dois de fundura aqui Pra gente poder já fazer Começar a construção da bomba Aqui também eu tenho alguns armazenadores Reservatório de gás Que pode ser interessante também Pra gente Durante o que a gente tem que só armazenar o gás aqui dentro A gente tem reservatório de líquidos Só que armazena pouco líquidos Canos Vou pegar aqui a bomba Colocá-la aqui embaixo Já vamos Fazer a ligação elétrica Eu preciso resolver esse problema da ligação elétrica Mais rápido possível Vamos pegar aqui o cano de líquidos E vamos transferir Esse cano de líquidos Pra aquela saída lá Ele tem que ir naquela saída O problema é que Olha, estamos Lotados Não sei como chegar até lá Aqui Faz um V Uma curva É difícil levar essa água Pra lá Eu preciso trazer essa água Pra cá O problema é que eu tenho que trazer essa água Pra cá É que ela tá bem na entrada da outra Porque é um problema Tá Vou ter que pegar aqui o bloco Então de malha Fazer aqui uma Uma ponte de bloco De malha Deixa eu já aumentar até a prioridade Aqui Pra eles virem Fazer a construção Dessa forma eles conseguem Atravessar e vir aqui Porque eu vou ter que modificar Isso daqui de local Pelo jeito que eu tô vendo Eu não sei se essa entrada Sai aqui É isso que eu tô tentando ver Temos um cano aqui Entrada e saída Entrada e saída Entrada tá Parece que ele sai aqui Então talvez Se eu trazer esse cano Até aqui Eu consiga jogar Essa água lá de baixo Aqui pra cima Tá começando a virar uma confusão A nossa base Tem canos espalhados Pra tudo quanto é lado Já tá começando a ficar difícil Você pode ver Tubo de gás Temos poucos até Tubo de gás Mas na Na parte de Tubulação de água Tem muita Então precisamos Resolver aí Esses problemas Não tem mais água Aqui na bomba manual Acho que as nossas Pesquisas Não tem pesquisa selecionada Precisamos pesquisar Alguma coisa aqui Pra ver aqui Que seria interessante Pra gente pesquisar Aqui eu tenho o gerador Refinador de petróleo Gerador a gás natural Ó Isso aqui é interessante A gente tem aquela fumarola lá Talvez vai ser interessante Pegar isso daqui Então já vou mandar eles Desbloquearem E vou também mandar eles Bloquearem aqui Os condutores de baixa resistência Pra gente poder Já melhorar A nossa Como é que eu posso dizer assim A nossa energia Podemos gerenciar melhor As nossas energias Acho que do mais É só por enquanto Que eu tenho Que eu quero Eu vou até desbloquear Um pouco dessa arte Aqui também Pra podermos Fazer Deixar os nossos Duplicantes Mais felizes Então terminando Aqui a construção Da bomba Ok Agora só falta Eles terminarem Então Lá em cima Tá Vou aumentar aqui A prioridade Pra eles poderem Fazer esse processo Aí Espero que Eles Ago caia É Aqui Onde nós queremos Se não cair Vai ser um problema Mas eu espero Que ela caia Lá em cima Limpando esse espaço Aqui a gente vai começar Então a construir Uns quartos melhorados Pra eles Com banheiro embaixo Tá E a gente vai remover Esse banheiro daqui Eu preciso Pra expandir mais A nossa base Entrar no bioma De limo O problema É que eu não tô Querendo entrar No bioma De limo Por enquanto Pra não termos Grandes problemas Com o pulmão De limo Que é uma bactéria É um germe Que fica Nesse itemzinho Aqui Nós precisamos Limpar ele primeiro Antes de estar Utilizando ele Se nós usarmos Nós vamos ter Pulmão de limo Em toda a nossa base Isso vai ser um problema Beleza Então conseguimos Fazer a remoção A água foi Aqui pra baixo A bomba já começou A trabalhar E jogar essa água Lá pra cima Então aqui Nós já temos Vamos dizer assim Um progresso Deixa eu já pedir Pra eles começarem A escavar Aqui a parte de baixo Eles já podem escavar Aqui que não vai ter Problema nenhum Aqui a temperatura Tá bem alta 32 graus Nós precisamos Resfriar isso aqui Logo De um jeito De trazer os tubos Adiabáticos Pra cá Esfriar esse ar E trazer esse ar Mais fresco Pra dentro da base Beleza Nossos duplicantes Aí vão trabalhando Tem algum duplicante Nossos que já tem Habilidades para Melhorar Né Temos o Hugo Que tem habilidades Para melhorar Tá vendo Ele já tem Grelhar no máximo Mas também ele quer Na parte de decorar Dura que isso é um problema Acho que eu vou Pô suprir Pra ele Ok Pra ele poder Carregar mais material O Josué Aqui Eu vou colocar aqui Pra vestir trajes Né Que ele quer vestir O treinamento Pra vestir De trajes Porque nós já chegamos No final da agricultura Com ele Então não tem mais Pra onde ir A Maria Já pode Focar em vestir trajes Pra foguete Mas o problema É que olha só Tá O estresse Vai ser muito grande Dela E nem carregar Suplementos também Então é melhor deixar sem A Nayane Podemos colocar Limpeza Que ela vai ficar Por elas Não Ela não Não tem Tá certo E o Túlio Deixa eu ver O que eu posso Pô no Túlio Eu posso pôr Suprir Né Pra ele Posso colocar Mais um ponto Aqui em suprir Que assim ele consegue Carregar mais itens Também Então habilidades Já Entregas Pra cada um deles Nayane Vai terminando De construção Ali Só precisa Que eles Terminem Então a construção Aqui Pra gente Pegar e terminar A construção Aqui subiu um pouco A água Né É um pouco Acima do normal Prensou uma bolha De gás De oxigênio Aqui no canto Logo logo Ela consegue Drenar tudo isso aqui E jogar pra lá Aparentemente De água Nós estamos Tranquilos Água poluída Tá tendo um pouco Né Tá subindo Tá crescendo Mas estamos Conseguindo Gastar ela Aqui nos caniços Então não é um Grande problema Assim por enquanto E a água Tá quase terminando Pra gente gerenciar A nossa Terminar né Fazer os quartos Melhorados aqui Pros nossos duplicantes Pessoal Esse vídeo Vai ficando Por aqui Tá Muito obrigado Por você ter assistido Esse vídeo Se inscreva no canal Se você não for inscrito Lembrando Vamos chegar em Mil inscritos No canal Tá bom Pro YouTube Poder Começar A nos patrocinar Vamos dizer assim E dessa forma Nós poderemos melhorar A qualidade do canal Beleza Um forte abraço A todos vocês E até a próxima Fui